A Caixa Econômica Federal, que vem batendo recorde atrás de recorde na concessão de crédito imobiliário, em financiamentos imobiliários, tem uma meta ousada de crescer 10% na carteira de financiamentos imobiliários ainda nesse ano de 2022. E nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho se isso seria possível e em que condições que isso pode acontecer. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, mais uma vez aqui no canal do Portal VGV. Todos os dias à noite, comentando tudo aquilo que acontece no nosso setor imobiliário, as informações que impactam o nosso mercado imobiliário. E hoje eu quero repercutir um comentário feito pela vice-presidente de habitação do Banco, vice-presidente de habitação da Caixa Econômica, Henriette Bernabé, que afirmou que o banco tem uma meta de crescer 10% na sua carteira de financiamento imobiliário ainda neste ano de 2022. Ou seja, a Caixa que já vem batendo recorde atrás de recorde ainda tem aí uma estrada para conseguir cumprir essa meta que o banco colocou. E para cumprir essa meta, a Caixa aposta muito na aceleração da habitação popular. Ou seja, aposta muito em novos financiamentos imobiliários que serão feitos, que podem ser feitos para o segmento econômico, para o segmento popular, especialmente através do programa habitacional Casa Verde Amarela. E para isso, a Caixa acredita que as mudanças recentes que foram feitas no programa, como o prazo de pagamento, que foi estendido para 425 meses, ou seja, passou dos atuais 30 para 35 anos, além de algumas mudanças nas faixas de renda do programa e diversas outras questões envolvendo o programa habitacional, a Caixa acredita que isso vai ajudar a impulsionar o mercado de habitação popular e, consequentemente, vai fazer com que o banco consiga, de fato, cumprir essa meta de crescer 10% em crédito imobiliário. E aí, você acha que é possível uma carteira do tamanho da carteira da Caixa em crédito imobiliário crescer 10%? É uma meta muito ousada, mas sabemos que o Brasil tem demanda para isso, pelo menos. Sabemos que tem muita gente com um apetite para fazer a aquisição do seu imóvel. E agora, com essas mudanças, será que elas serão suficientes para conseguir aumentar o número de financiamentos e fazer com que o banco bata essa meta? Escreve aqui no comentário, me fala a sua opinião, vamos debater mais uma vez, conforme a gente sempre faz aqui, todos os dias à noite. No mais, eu fico por aqui, ressaltando o convite para que você se inscreva no canal. É muito importante que você esteja inscrito no nosso canal e que também deixe um like nos vídeos que, porventura, você gostar, porque isso ajuda para que o nosso conteúdo chegue cada vez mais longe, nosso canal tem crescido muito e isso é muito graças à sua audiência, ao qual eu agradeço imensamente. Um abraço!